Esse é o No The Sable Talks, um podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais. Salve, rapaziada! Esse é mais um episódio do No The Sable Talks. Estamos aqui com o convidado, o Will Cipriano. Alô, família. Vozinha de veludo, já começou. Um dos produtos aí que ele tem mais conhecido, mas a voz nem tanto. A voz nem tanto, nem falou muito, né? A voz vai fazer tanto sucesso quanto os produtos, as peças dele. Aí complicou. Mas, Will, muito obrigado por você ter dedicado esse tempo para vir aqui, ver a gente, trocar essa ideia, contar expectativas, histórias. Eu acho super válido. O Will tem um projeto muito legal, muitos de vocês devem conhecer e hoje a gente vai falar a fundo desse projeto. Então, Will, se apresenta para rapaziada aí formalmente, por favor. Alô, a todos meus ouvintes. Prazer, eu sou o Will Cipriano, mais conhecido como Cipriano. Sim, exatamente. Eu sou o Mary Jeans. Mexo com jeans, jeans, jeans. Minha vida é jeans até o final. Ótimo. Show demais. Muito da hora. Vocês querem saber de onde eu vim? Por favor, Will, conta aí. Conta aí, de onde você nasceu, a gente vai contar como ver essa paixão por jeans, né? Que eu acho que é uma peça que você conseguiu fazer muita gente, talvez, tipo assim, reconquistar as pessoas. Porque o jeans, a galera começou a ter um certo preconceito durante um período. Tem momentos, tem momentos e momentos ali. Contou de uma forma muito legal, você trouxe um novo olhar para o jeans, né? Mas trouxe de um jeito diferente. Antes disso, conta de onde você veio aí, para a rapaziada aí. É, eu já estava tentando contar a minha história do jeans, mas vamos aí, vamos aí. Vamos devagar. Foi mal, foi mal. Vamos devagar. Vindo a minha cidadezinha do Grajaú, agradeço a Deus por ter vindo de lá, a terra do Crioulo. É isso. Agradeço a Deus de novo por ser a terra dele, referência máxima. E vindo do Grajaú... What the fuck, quer que eu conto a minha vida mesmo? Conta aí, conta aí para a gente, mano. Como que você... Porque a gente sabe que... É bom saber essa trajetória, o que te levou a estar onde você está agora. E é muito legal também, histórias que vêm da quebrada, de pessoas que gostam de moda. E ver como que começou a ter esse contato. Acho que é muito válido isso daí. Então, vou contar, vou contar. Pode vir. Mais nada. Até chegar mais perto aqui, vou contar. Meu pai... Meu pai é artista desde cedo, desde pequenininho. Ele era cantor de rap. E junto com a família dele, eles formavam um grupo. O nome era Fatos Mortais. Abriu o show do Racionais, coisa boa. Foda, 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 é mal. E ele sempre me motivou a tudo. Hoje, ele é desenhista de artes plásticas. E sempre, sempre, sempre na nossa casa era sempre arte, 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 arte. Consumia arte o tempo todo. E até agora que todos os meus irmãos são envolvidos com arte. Graças a ele. Obrigado, pai. Salve, pai do Will. Qual o nome do seu pai? Rodrigo Cipriano. Salve, Rodrigo. Amém, ó. E... Pô, isso daí sempre me motivou. Sempre. A gente não teve uma vida fácil no começo. A gente passou muita, muita, muita dificuldade de ver ele lutando sempre. Pra ver a gente feliz. E só com simplesmente um pincel e uma tinta ele mudou a vida dele, entendeu? Então, isso passou muito pra mim. Ele... Ver ele desenhando as paradas dele, conquistando o espaço dele. E... Não, foi voltando tudo pra mim e hoje eu sou o que eu sou por causa do meu pai. E eu agradeço muito de novo. Obrigado, pai. Te amo muito. Muito demais. Que da hora. Muito demais. Caramba. Vai que vai. Caramba. Vai. Mas e aí... Essa... Esse ar artístico veio do seu pai, a gente conseguiu entender. Mas como você começou a trabalhar com peças de roupas? Como... Antes disso, o que você fazia? Você tem 23 anos, você falou pra gente. Eu tenho 23. 23 anos. É bem novo. É Gen Z aqui na casa. Caramba. É isso. E é isso. Como que começou isso daí, mano? Eu acho que muitos não sabem, mas agora vocês vão ficar sabendo. Tem muitos que sabem, muitos que não sabem. Eu era de um grupo que... Foi quando eu te conheci, inclusive. Será? Foi quando eu tive o primeiro contato com você, que era por dança. É. Então, vamos contar essa história aí. Essa história é importante. O Bruno sabe das histórias pré-messagem pra você antes de fazer calça, pai. Antes de fazer calça, pai. Antes de fazer calça. Maior. Foda. Pô, esse negócio é importante. Se eu chorar um pouco aqui, é normal. É, tá em casa. Eu sou canceriano, eu choro. Eu sou virginiano, pô. Pode chorar. Caramba. Vai que vai. Eu sou de um grupo que se chamava Command. Eu era de um grupo, né? E esse grupo se tornou uma parada muito grande, porque a gente iniciou meio que no comecinho do trap, junto com o Dereck, o MC Igor. A gente era todo mundo muito envolvido. Aí que começou... O Rafa Moreira. Aí que começou tudo. A gente começou a dançar e só tinha gente que dançava nesse estilo. Ah, é engraçado. Que a gente criou essa parada... Não, criamos não. Vem de Atlanta, tudo certinho. Só que a gente começou aqui no Brasil e se tornamos pioneiros. E nisso a gente foi pegando referência. Todo mundo fazia... Todos os artistas, os cantores, os rappers, os trappers faziam collab com a gente, etc. Aí nisso a gente foi tomando uma oposição maior. Aí alguns vídeos viralizou. E nisso foi chegando num público totalmente diferente. E toda essa trajetória, eu sempre falava pros moleques. Mano, vocês vão aparecer no vídeo. Eu quero vocês bem vestidos, pelo amor de Deus. Já puxar, já tinha. Pelo amor de Deus, não atrapalha. Primeiro vem a roupa, depois vem a dança. A gente pode até dançar um pouquinho mal. Se tiver bem vestido, passa. A roupa tem que ser. Se tiver bem vestido, passa batido, né? E nisso foi tomando uma referência de que a gente dançava, só que se vestia muito diferente, entendeu? Acho que foi por isso que o pessoal gostou. Pegou um apego com a gente mesmo. Sim, sim. Porque, pô, falar sendo sincero, tipo a dança. Vários outros, mano, conseguem dançar, tipo, e tal. Só que a nossa identidade visual era muito forte. Era única, né? Muito única. Sim. Não sei se vocês já viram esses vídeos, mas... Eu acho que eu já vi, sim. Porque é daquela época. O bagulho rodava legal, mano. E é da hora. E todo mundo que é próximo a mim, tipo, artistas e etc. É tudo dessa época que... São todos meus amigos até hoje, entendeu? Tipo, continua até hoje. Enfim. Aí, nesse rolo todo aí de grupo de dança, eu falei, pô, mano, ainda eu tava no grupo, entendeu? Eu tava pensando, pô, a gente se veste muito bem, mano. Eu preciso mostrar a minha identidade pro pessoal usar a minha identidade, entendeu? Aí, foi passando o tempo, o grupo não foi dando mais certo. Tipo, acabou, tudo amigável. Que um integrante do grupo é meu irmão e o outro era meu amigo de escola. E não deu mais... Não deu mais... Qual era o nome do grupo? É Comand. Comand. Ah, foi mal. Comand. É Comand. Ele falou lá atrás. É Comand. Que... Pô, caramba, dá hora demais. Você tem que falar mais. É. Então, meu ódio não pegou, né? Pegou, pegou. É que, pessoal, meu voz é muito grossa, eu tô tentando aqui escapar do... Da força. Vou achar que você tá fingindo essa voz, viu? Já, já. Pior que não é, não, pô. Eu não sou o Naldo, pelo amor de Deus, mano. Mas fala aí. E toda... Toda essa parada envolvida com dança, e mais meu pai, mais minha mãe também, que mexe com arte, todo mundo junto. É... Falei, pô, eu acho muito louco essa parada de roupa. E foi nisso que terminou o grupo. Eu comecei a fazer as minhas roupas pra me usar mesmo. Eu comecei umas calçadinhas pra me usar mesmo. E eu ficava postando no Instagram, tipo, de boa. Aí o pessoal... Esse neguinho é diferente, né? Só que... Meu estilo, tipo, a minha identidade. Eu gostava, assim, até que tantas pessoas zoavam, mas tinha um pessoalzinho que gostava. Porque até então, a mente ainda lá atrás era meio bloqueada com essa parada. Sim. Aí fui fazendo as calças do meu gosto e fui me vestindo em cada foto, fazer uma diferente. Falei, nossa, esse negócio é top mesmo, né? Tipo, a minha identidade. Até então que o pessoal falou, mano, que isso? Vende essa parada. Que no começo, que eu comecei a Cipriano, não era a identidade dessas calças, entendeu? Eu me senti muito mal depois que eu postei, depois que eu dropei as peças. Me senti muito mal de não ser a minha identidade mesmo, entendeu? Falei, não, tem alguma coisa de errado. Aí bloqueei tudo e me tranquei no quarto e fui só desenhando. Começar tudo do zero. Comecei tudo do zero, fui desenhando o tempo todo, fazendo o tempo todo. Isso era em que ano, mais ou menos? Deus. Porque é uma marca recente, né? É uma marca recente. Já faz... Uh! Anos? 2021. A gente tá vendo em 23? É uma marca recente, pô. Então, 2021 que você se trancou. É, 2021 eu me tranquei, porque eu não tava, entendendo, não tava satisfeito. E eu sou muito chato, eu acho que é porque... Tem que ser, tem que ser, né? Assim que vem a qualidade, é, galera chata por trás das coisas. Muito chato com tudo, com a roupa que eu visto, com tudo, o jeito que eu vou tá. E até com o meu cabelo, eu sou muito chato. Tá certo, tem que ser mesmo. Se tem um fiozinho pra fora, eu não saio de casa. Meu Deus do céu. Não saio. E nisso, me tranquei. Meu amorzão tá aqui, ó. Aí, ó. Ela tá de prova. Salve Tid. Salve Tid. Outra mente pensante ali. Outra mente pensante. Eu amo essa mulher. É isso. Me tranquei dentro do quarto e falei, não, tem que mudar alguma coisa. Meu, e eu acho que foi Deus que me abençoou. Que isso? Me tranquei uma semana, fiquei só desenhando, desenhando e costurando e rasgando roupa e descartando. Falei, meu, não tá certo, não tá certo. Até que eu achei o negócio certo. Falei, mano, que isso? O que eu acabei de criar? Tipo, mano, o que eu acabei de criar aqui? Que esse negócio, pô, nem eu tinha ideia do que eu poderia fazer, entendeu? Aí que eu criei a primeira peça. Aí eu coloquei no Instagram e foi uma história. Eu falei, meu Deus do céu. Hit, hit demais. E fiquei o tempo trancado sem celular, pô. Desliguei a internet, porque puxar referência. Pô, mano, esses negócios de puxar referência às vezes atrapalham muito, entendeu? Sim. Às vezes você tá fazendo, você não sabe que já viu em algum lugar. Parece que é criação, mas você já viu em algum lugar. Sim. E a sua cabeça confunde isso daí, você acaba só copiando alguém. É, você acaba copiando alguém. Exato. Acontece bastante isso mesmo. E eu não acho isso da hora. É, pode fazer. Mas eu não acho isso da hora. Justo. Aí me traquezei tudo no quarto, pá. E criou a primeira peça. Eu falei, nossa. Eu falei pra minha moça linda. Caramba, deu certo. Mano, deu certo. E eu fiquei maluco. Você falou que tava retalhando ali, cortando. Retalhando, cortando. Você pegava a calça onde? Embrechó? É, embrechó. Saquei. Aí eu ainda vou contar. De começo eu pegar... É? É, pegava as minhas, a dela. Caramba, pegava a calça do armário pra... Você ia pegando calça de todo mundo pra poder fazer as montagens. A Tilly ficou sem calça, pô. Ela tá de prova, ela ficou sem calça nenhuma, nenhuma. Ela falou, meu Deus, mano. Rasgou todas. Não tem calça pra mim usar. Só tinha as de moletom. Falei, calma que eu vou montar uma. Calma. Uma nova. Calma que vai acontecer. E eu usei todas as calças que tinha em casa pra fazer a primeira peça da Cipriana. Foda. Foda. Doideira. Foda. Aí deu certo. Falei, nossa. Já era. E foi nisso. Fui criando mais, pá, entendendo o visual da calça. Aliando mais ela. E nisso, pô, já fica na cabeça, tá ligado? Tipo, recorte, os negócios tudo certinho, pô. Falei, caramba, é Deus. Deus me abençoou legal, mano. Deus me abençoou legal. Doideira. Doideira. Porque eu fico feliz, pô. Porque foi difícil pra caramba. Realmente é. A gente sabe como que é, né? Ainda mais quando você não tem muito acesso às coisas e tal. E, tipo, você aprendeu. Você colocou garra ali. A Tid te ajudou desde o começo. E você vem de uma família artística ali. Tem uma grande inspiração ali pra fazer acontecer as coisas. E todo mundo fez sem faculdade e tal. É isso, é tudo. Aí eu falei, pô, se meu pai consegue, se minha mãe consegue, eu também consigo. Você achou agora o certo. Mas aí conta da parte do brechó que você falou que ia contar. É, então. Aí no comecinho eu fui, nossa, vasculhando todos os brechó. O brechó veio depois de rasgar todas as calças do seu armário. Porque eu já não tinha mais calça. Depois de destruir tudo que tinha em casa, vamos pegar de fora agora. Eu não tinha mais calça, eu tive que buscar de fora. Aí fui vasculhando todos os brechó, achando as peças lindonas. Eita, nossa, só peça linda. Aí foi nisso. Fui construindo mais e mais e mais em brechó. Falei, nossa, mano. Já tem a identidade da Cipriano certinho. Aí falei, mas como que eu vou espalhar pra todo mundo? Que é a parte difícil ali, né? Mano, postei no meu Instagram, eu usando. Aí o pessoal já começou a me chamar. Ele falou, pô, mano, quero comprar essa calça, quero comprar essa calça. Aí eu falei, mas agora como que eu vou vender, né, pô? Porque mó trampo. Eu não tinha prática ainda, mó trampo pra fazer uma calça. Você sabia fazer pra você. Mas pra fazer pra vender. Mas por encomenda, já é uma outra prada. As pessoas têm que entender bem, né? Porque são estudo pra isso. Os corpos são muito diferentes. Então você tem que... Pô, ainda vamos chegar nesse momento. Nossa, até arrepio. É difícil, é difícil. Mas... E eu no brechop, pá. Aí vesti a primeira calça que eu ia vender. Usei ela, acho que eu postei no meu Instagram que eu ia vender ela, né? Usei ela, mas não falei, ah, vou vender essa calça. Só postei como se fosse minha, entendeu? Fiquei colocando na cabeça do pessoal que, pô, é essa calça e não tem outra parada. Aí, outra semana fiz outra calça, aí eu postei no meu feed de novo com a outra calça. Aí eu falei, ah, vai chegar a tal do dia drop. Aí eu coloquei as calças lá no perfil da Cipriano. Aí chegou o dia de primeira. Vendeu tudo. Falei, cara... Quanto você vendeu naquela época cada calça? Meu Deus do céu, pode ficar falando essas coisas. Não, só pra gente ter uma noção. Porque hoje eu sei que não vai ser o mesmo preço, né, gente? Não, mas é tudo bem. Ó, a do evolução, agora é o outro, tá em outro patamar já. Não, já subiu legal. Você aprendeu. Aquela ali era a construção do que você é agora. Que era o que você não tava satisfeito. Eu não tava satisfeito então. E as primeiras calças foram o quê? 200 reais. É, você não sabia precificar também o trabalho. Tudo era novo pra você, né? Tudo era novo, era tudo um aprendizado ainda. Era tudo um aprendizado. Mas eu achei engraçado que, pra mim, 300 reais era muita coisa. 300 reais, com certeza. E foi tudo de primeira. Eu falei, nossa, que isso, mano. Deu certo. Fiz então, nossa, que grana. E eu achava que era uma grana do caramba. Sim. Mas é, né? De qualquer forma, é uma grana. Pra sua realidade naquele momento, é. É, na realidade naquele momento. E pra realidade de muita gente, é também. Até hoje. Até hoje, exato. Aí eu falei, nossa, que isso. Só que aí, depois desse primeiro drop, eu comecei a entender legal. Porque até então, eu não tava dentro do mundo da moda, entendeu? Eu não tava dentro. Eu tava no meu mundo. Eu tava fazendo as minhas paradas. E... Eu entrei no mundo da moda, comecei a ver os negócios. Eu falei, que isso? Que isso? As marcas. Olha como que as marcas... Então, você começou a se aprofundar mais em moda depois do momento que você fez o caos. Até então, você seguia outras formas artísticas. Você já acompanhava, mas você vivia o seu... Antes eu acompanhava, mas eu mais via o caos, né? Isso. Antes, eu... Não, eu via tudo. Via as paradinhas, tudo. Mas... Não era, tipo, profundo, jogado dentro mesmo. Sim. Saquei. Hoje eu tô dentro. É isso. Hoje eu sei de tudo isso. Isso é bem... Assiste desfile. É, isso é bem doido. É isso. Caramba, é bem doido mesmo. Porque uma realidade... Nossa, é totalmente outra realidade. O que eu era antes, tipo, a quebrada e a moda agora é um mundo totalmente diferente. Uma evolução gigante. E... Aí, depois do segundo que eu comecei a fazer, eu peguei embrechócio primeiro. No segundo, eu já falei, pô... Eu consigo arrumar alguma coisa com uma maior qualidade pra aumentar um pouquinho o valor, entendeu? Aí eu fui atrás de umas paradas com maior qualidade e tal. Só que aí... Coloquei... Caramba, que doideira. Coloquei o valor de quê? 500 reais. Mano, tipo... Eu tava tentando entender ainda, entendeu? Aí o pessoal ficava mandando mensagem e falou, por que você coloca o preço tão baixo assim? Eu falei... Não, eu tô fazendo alguma coisa de errado. É isso. Ele falou, pô... A sua mão de obra, você tá costurando a mão. Isso daí tudo vale tempo. Você corre atrás. Sua costura é na mão. Os pontos têm que ser perfeitos. E a calça chega aqui pra mim perfeita, pô. Porque não pode valer... E acaba sendo uma peça única. Mesmo você tentando fazer dois iguais, não tem como. É uma peça única. Tipo, cada um é um e é isso. É, é isso. Tem toda essa exclusividade ainda. Aí eu falei, tem como? Essa calça pode valer até 5 mil, pô. Por que você tá fazendo esses valores? Aí eu falei, pô, mano, real. Real, mano. E depois disso daí, me aprofundei legal, legal em tudo. Fui buscar, tipo, tudo da maior qualidade. E a Cipirano se tornou, tipo, uma sociedade. Virou, tipo, uma... Virou uma comunidade, né? Virou uma comunidade. Eu acho que eu não... Mano, tem pessoa de 60 anos comprando Cipirano. Caralho. Que da hora, que da hora. Foda, né? É, mano. Foda, foda. Você vê? Você pode chegar, né? Quem você atinge. Isso é muito doido, porque na rua, quando eu andava com as calças, as senhoras ficavam olhando falando, nossa, mas que menino. Meio que estranho, né? Aí eu, tudo bem, né? É isso. É, não entende, né? Só que aí agora... A gente tá no Brasil, né? Não, mas só que agora as senhoras estão comprando. Agora as senhoras estão comprando. Isso é muito doido. Que da hora. E uma pergunta que eu fiz pra você, que eu acho super interessante e legal de mostrar pras pessoas, que é... Por que jeans, né? A gente vê trabalhos de upcycling, posso chamar assim, né? Trabalhos de upcycling. A gente vê vários trabalhos dessa categoria, só que de, putz, com outros materiais. Muitas coisas diferentes. Materiais mais fáceis de ser... De se trabalhar, né? Manuseado, né? Exato. Sarja, por exemplo. Uma sarja mais fina. Até mais fácil de encontrar também. e mais barato. Exato, exato. E por que jeans, né? Que eu acho que é uma parada que tem até um certo preconceito até hoje. Mesmo que a gente vê uma galera se abrindo mais pro jeans. A gente ama jeans aqui. Nossa, muito. Eu sou viciado em jeans. Eu não vou ser uma jeans mesmo. E eu queria muito saber o porquê você escolheu tão jovem e olhou pro jeans. É bem específico, assim. Caramba. Mano, sendo sincero, jeans é a melhor coisa que existe no mundo. Pra mim. Meu coração é tudo... Coração de jeans. Coração de jeans. É isso. Foda. Meu, eu acho muito da hora a forma de trabalhar com jeans. Sabe o que que eu... Eu gosto muito da forma que ela... Da calça se desfia. Meu, nos pontinhos que vai ficar a mostra no jeans, entendeu? Posso concordar que é difícil demais. Mas... Eu acho que quando eu me olho pro espelho, eu me vejo só usando jeans. A minha peça principal tinha que ser jeans. Até quando não tinha Cipriano, entendeu? Sim. Saquei. Ele já sempre curtiu. Sempre, 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 sempre. Eu acho que desde pequenininho. É, minhas fotos, tudo de jeans. Ainda acreditar. Minhas fotos de pequeno, tudo de jeans. Os jeans vintage. Na comedy. Hã? Na comedy, sempre. É, verdade. O grupo de dança, a gente só usava jeans. É, isso é bem doido mesmo. É algo seu, então. Então já tava ali. Gosta e gosta. Você não sabia, mas já tava ali dentro já. Gosto legal de jeans mesmo. É isso. É, eu gosto legal de jeans. Porque você queria fazer calça, mas não sabia o material ou tal, você já falou, não, vou fazer só em jeans. Como já, como já, como já, como já tô em volta de jeans, já gosto de jeans, então vou usar ele. Então, eu acho que foi uma parada que, tipo, nossa, já tá comigo todos os dias, então, eu acho que esse material que eu tenho que usar, pra minha identidade mesmo fluir em todas as pessoas, e... Porque eu gosto mesmo, que é top. Top jeans é top. Demais, demais. E, mano, é muito legal ver, acompanhar desde o início. Eu falo... Essa evolução aí. Eu acompanho realmente desde o início ali, de quando você soltou a primeira peça, de quando você começou o projeto, e vê as pessoas que estão usando hoje, né? A gente vê de Luiz Asonza, a Matuê, a... Meu, todo mundo, tipo, como que é pra você hoje ver que esse seu trabalho, essa sua dedicação, que você de se trancar no quarto, focar no seu, e ver onde tá chegando, onde chegou e tá chegando, é muito grande. Você conseguiu coisas que muitas marcas não... É, caro. Marcas até maiores, como uma equipe gigante, com muita gente, aí não chega e você tá chegando. E querem ver essas pessoas usando a marca deles. Sabe quem é minha equipe? Eu e minha mulher. É isso. É isso. Foda. É isso. Isso é o... Foda. Mais parte. Como que é pra vocês? Meu... Não é fogo. Não é fogo. Eu acho que todo o tempo que eu vivi, em todo, é muito surreal imaginar onde eu tô, aonde... Ver, ver todas as pessoas importantes usando, se perguntando, é, eu posso dizer isso porque é real o que tá acontecendo. E é um... É como se fosse um troféu. Como se fosse um troféu, porque eu não tinha nada, 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 no começo, nada. Nada. E minha família nunca teve nada também. E isso também é tipo um... Nossa, um troféu pra minha família. Sim, sim. Colocar o sobrenome da minha família é tipo um troféu pra todo mundo, entendeu? Espalhando pra todo mundo. Foda. Todo mundo. Isso é bem da hora. É o que eu falo pra... Eu falo pra todo mundo da minha família. Eu vou espalhar o nosso sobrenome pra todo mundo e todo mundo vai falar o nosso sobrenome. Demais. Todo mundo vai ouvir falar do nosso sobrenome. Isso daí é real. Falei pra minha mãe, vai ser Cipriano mesmo e você vai ver todo mundo falando o nome. Vai chegar o dia que alguém da sua família vai falar o sobrenome e vai falar, ah, tipo da marca lá. É a calça. É a berriê da marca. É a calça. É isso. Que dá uma coisa. Mas é foda. Isso foi da hora. Pô, até arrepia porque... Caramba, tipo, eu tenho 23 anos e eu já vi muita coisa, já fiz muita coisa, assim. Na Cipriano já fiz muita coisa em pouco tempo, entendeu? Só que, tipo, não é assim, ah, as coisas estão parecendo fácil. Não é fácil nada. Ah, a gente sabe o que é fácil. O corre é absurdo, né? O corre é absurdo. O corre é absurdo. O corre é absurdo. Mas eu sou muito, muito, muito empenhado em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Nada que eu faço pode sair meio zoado, meio... É isso que faz toda a diferença. Tem que ser muito empenhado. Se for pra entregar um negócio mal feito, eu não entrega, entendeu? Tem umas histórias que, tipo, o pessoal usou lá fora, viu, e deu um salve. Como que é isso daí? Foi bem específico esse. Eu lembro que você postou. Você posta muitos prints das paradas, viu? É que é muita coisa que acontece. É muita coisa. Que loucura. Mas eu tô de olho, tô olhando. Que loucura. De olho em tudo. É, é muita coisa que acontece. Caramba. Achei muito legal. Acho que alguém que comprou a calça foi numa loja, alguém perguntou. Lá fora é isso, né? É, tem uma página... Foi em Paris. Aí, uma menina foi com a calça na loja. A moça, meu Deus, que calça linda. Me passa, vou te entregar um papel. Você coloca o nome da marca pra me acompanhar. Aí, ela entregou tudo. A moça falou, ela chamou a mesma. Foda. Caraca, que da hora. Que da hora isso. Na língua dela mesmo. É isso. Que isso, não é possível, pô. Não é possível. E é muita coisa que acontece. Mais pessoas em Paris. Paris é o mundo perfeito. Bruno gosta pouco, né? Bruno gosta pouco. Ele tá até sorrindo, tá caindo até lágrimas. Gosta pouco de lá. É um lugar perfeito, pô. Eu acho que... E, na real, a calça deu muito bem lá, pô. Deu muito bem lá. Tem bastante gente usando lá. Deu bem aceita, né? Muito bem aceita. Muito bem aceita. Muito da hora isso, cara. Muito da hora isso. E em Nova York também... Foda. Tá se espalhando, tá aí, ó. Tá no mundo. Você já tem encomenda internacional? E se eu te falar que... Muita, tipo... Teve gente pra caramba que chamou... Pessoal de Nova York, etc. Chamou pra comprar, só que... Falei, mano, não vou vender ainda pra lá. Eu quero pegar o Brasil primeiro. Estruturar melhor pra depois... Eu falei pra todo mundo, mano... É o Brasil primeiro e depois eu vou expandir a marca, entendeu? Legal, mano. Perfeito. Bem, 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 bem da hora. Eu não queria nem que aparecesse lá fora ainda, porque eu acho que ainda tem muita coisa pra fazer, entendeu? Tem muita coisa pra conquistar aqui dentro. Aqui dentro. Pra lá fora só expandir mais. É aqui onde a gente vive, é aqui onde todo mundo tem que conhecer, entendeu? É isso, é isso. Aí, depois daqui, vamos lá pra fora. O mundo fica pequeno. Apesar de já estar acontecendo lá fora, só que, pô, eu nem queria. Fora do seu controle, mas já tá aí, não precisa você ver como que é. Mas não por uma divulgação sua. As próprias pessoas que viajam, gostam, é isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Certeza que vai ter alguém que vai... Não vai conseguir comprar de lá, vai ter que comendar com o Brasil. Ô, pede aí pra mim, você pega, você vem pra cá, traz pra mim. Vai chegar esse momento, vai chegar esse momento. É igual a gente faz quando alguma marca lá fora só manda pra lá e... Exato. Ou pega lá, pega pros amigos, pega pros amigos outros. É muito legal essa visão. É muito legal. Acontecer no contrário. É, acontecer no contrário. E sempre foi tudo ao contrário. Eu posso contar mais coisas? Lógico, por favor. Pode, por favor. O pessoal acha que... Ah, então, vamos lá. Eu sou muito, muito, muito... Ah, tenho que ser sincero. Sou muito viciado em videogame, tá ligado? Ah, eu sei disso. Sei disso. É, todo mundo sabe disso. Sei disso. Sou muito viciado em videogame. Tipo, mano, minha diversão é jogar online mesmo, pô. É isso. Jogo de tiro ranqueado, ficar em top 1 global e tal. Sei bem o que que é isso. Eu não sei nem o que que é isso. Eu sou muito leigo de videogame. Tô falando inglês. Eu sou muito leigo. Tô falando inglês com os caras aqui, pô. Tô falando outra língua com nós. Ah, tô falando japonês com os caras aqui, tá fogo. Enfim... E eu nunca fui de network, tá ligado? Não saí pra festa, conheci as pessoas, conversar com as pessoas. E isso é bem estranho. Porque tudo que acontece na Cipriano, eu não converso, nunca cheguei, uma pessoa troquei ideia, falei, ah, vamos tal, fazer isso. O negócio só vem e... As pessoas que chegam em você ali. Juro por Deus. É isso. Seu trabalho é impecável. Isso mostra o poder do seu trabalho, né? E é único, né? As pessoas tão vendo como uma parada muito original. Isso atrai a galera, a galera vai atrás. Mesmo você, tipo, mocado ali, jogando, a galera quer saber quem é o cara. Ele quer tá atrás. Isso é doido. Porque a qualidade do trabalho fala sozinho por você. Isso é doido. Porque, juro pra vocês, eu nunca, nunca cheguei em ninguém. Todos os contatos, todos os trabalhos, tudo veio até mim. E eu, caramba, nossa, que da hora. Tal pessoa chamou. Foi até engraçado uns dias aí que eu falei pra minha mulher. Nossa, eu falo sempre dela, né? É porque, pô, é... É isso, é isso. É exatamente isso. É isso. Olha o sorriso dela. É isso. Falei só assistindo ali, ó. Ele fazendo a média ali. Falei pra ela, você acredita que... Não, você tá percebendo que todo dia quando eu acordo tem alguma coisa? Ela falou, nossa, é real. Aí eu falei, ó, fica vendo, a partir desse dia, fica vendo o próximo dia e fica vendo o outro. Juro por Deus, todos os dias da semana, quando eu acordei, tinha uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem boa. Boa demais. Você contou com a minha? Contou com a nossa? Contou com a nossa? Aí, ó, esses dias rolou também, uma mensagem boa. Convite. E eu falo, quero podcast. Pô, aí também, pô. Ficou podcast, ficou tenso. Não, mas fiquei mó feliz, pô. Porque é a primeira vez. Eu nunca... Nunca falei, assim, entendeu? A primeira vez. Só faz era um segredo pra todo mundo. Nem que conhecia. E por isso que eu quis muito trazer você. A gente quis muito trazer você porque a gente vê que você é mais mocado ali. Que é trabalhar no silêncio ali e tal. Não gosta muito de falar. Mas, pô, é demais você estar aqui contando essa história pra gente. E pra inspirar outras pessoas também, com certeza, que acompanham, tá ligado? É isso, é muito bom mesmo. E é bom que o seu trabalho é tão bom que, mesmo sem você falar muito, ele fala sozinho por você. Ele faz essa função de comunicar o que você quer comunicar por você, sem você precisar fazer muita coisa. É que, tipo assim... Só focado em fazer o seu. Eu sou meio tímido com... Com a minha família eu sou... Mais solto. Mais solto demais. Vocês viram, eu tava usando muito. Mas... É que quando eu liga a câmera, várias câmeras assim, dão uma... Até eu. Pressionado. Até eu. Até eu sou assim. O nego tá pressionado. Mas, pô, eu sou tímido, pô. Desde pequenininho. Mas... Vinha mudando, né, pô? Tem que mudar um pouquinho, né? Sim. Viu? É até difícil. Eu tô até tímido agora. Vou até tomar uma água. Toma sua água. Mas eu queria saber de você, assim, qual foi o momento da Cipriana que você viu caralho, isso aqui, tipo... Eu sei que teve vários, óbvio, mas sempre tem um que aquece mais uns corações, assim, tá ligado? Tipo, alguma oportunidade. Uma realização ali, ó. Alguém que existe a marca que você se orgulhou muito, tipo... Que sua família fala o caralho, tipo, sabe? Sempre tem alguma coisa, assim, que dá mais um boom, assim, na gente, na nossa cabeça. Mano, eu acho que a primeira coisa foi a revista. Foi aparecer na Glamour. Foda. Eu não imaginava isso, porque até então eu tava fazendo minhas roupas e não achei que poderia ser marca de revista, entendeu? Sim. Quando apareceu na Glamour, eu falei, meu Deus. Aí minha mãe, meu Deus, filho, você tem uma página com as meninas usando sua calça. Isso é muito forte. Então, isso é legal. Isso é muito forte. Isso é bem legal. Porque, mano, tipo, eu falo revista pra minha família e pra eles é um negócio muito... É, então. Mas é, porque as pessoas não sabem que ter a sua imagem numa página é muita coisa. É, é muita coisa. Pra galera mais velha, tipo, você pode ter um milhão de seguidores, mas se você aparecer um pedacinho num comercial na TV, agora você tá famoso, agora você é conhecido. Ou num jornal, uma revista. É, exato. Tem uma coluna em algum lugar, enfim. Aí agora você é de verdade. É, então. Aí, mano, isso foi muito importante pra mim. Porque até então outros artistas usavam, só que é da hora, é da hora mesmo. Só que, pô, revista. Eu falei, nossa, mano, uma revista. Saiu do digital ali, foi pro mundo físico mesmo. É, então, um senhor pode abrir a revista e ver a página. Exatamente. É isso, isso me deixa muito feliz, entendeu? Muito da hora. Porque é um negócio concreto, pô. Você tá vendo, não é, vai abrir o celular e vê o negócio. Tá uma folha mesmo, a pessoa mandou fazer a folha, entendeu? Pô, aí foi chegando outros, eu falei, meu Deus do céu, que isso? Que isso? Da hora. E eu falo, pô, as revistas, meus troféus, mano. Me foda. Pra muitas pessoas não pode importar, não pode ser tão importante. Nossa, mas pra mim é muito importante, porque foi a primeira coisa que a minha família ficou muito feliz, foi elas, entendeu? Agora já acostumou, né? É, toda hora. Tá saindo sempre aí. Aí agora se meteu, louco. Agora já acostumou, pô. Mas, pô, Will, eu quero saber de você, assim, os próximos passos que vocês pretendem fazer com a Cipriano. O que vocês imaginam pra esse ano que tá, pô, a gente tá no começo ainda, né? Tem muito chão, tem muito chão aí, ó. A gente tá no primeiro semestre, então tem muita coisa pra acontecer. Como que tá sendo esse trabalho? Então. De próximos passos. Eu acho que as calças já foi um hit, já. Você quer fazer mais coisas? É. Ó. Então eu preciso fazer mais coisas. Não, eu preciso não. Já estou fazendo, né? Você vai, você vai. Demais, demais. Mas não soltou nada ainda, né? Tô de segredo aí, ó. Primeira mão. Não posso soltar, né? Pô, tem que tá perfeito. Aí, ó, mas fiquem de olho que a Cipriano já vai ampliar. Vai ter coisa nova aí. Ampliar as categorias. Não vai ser mais... Bottles. Bottles. É isso. Então. É, então, é bem isso mesmo. Porque as calças... Eu acho que já deu, né? A identidade delas. Já dá pra perceber que você olha as calças e fala, pô, é Cipriano. Sim, total. Com certeza. Você realmente já tá... Já tá na mente. Então isso daí foi, pô, foi difícil pra colocar na cabeça do pessoal. É, quem olha o meu Instagram vê que eu só falo de Cipriano, então automaticamente vai ser igual a Jequiti, né? A Jequiti vai ser... Mano, você nunca vai esquecer. Uma curiosidade que eu queria muito saber. Pra fazer uma calça, quantas calças você usa? Geralmente, a média. Pra fazer uma calça linda, do bonito, quatro calças. Caralho. Mas isso é uma parada legal, porque além de você ter escolhido o jeans, além de ser um tecido complicado, pra indústria ele é um tecido, tipo, meio tenso até, porque consome muita água pra fazer o jeans. Pro meio ambiente, o jeans é complicado. E você tá, tipo, reutilizando esses jeans em vez da galera jogar fora e fazendo algo novo com isso, que tá, tipo, querendo ou não, o impacto ambiental do que você faz é muito grande. Você tá ajudando, indiretamente ajudando muito por isso. Porque o jeans realmente é um tecido muito complicado ambientalmente. E você reutilizar ele pra fazer mais coisas, isso é muito bom pro mercado também. E abre muito o olho da galera pra isso também. É, real. Esse negócio ajuda. É, então. Nem, nem... Não começou, nem percebia. Nem era algo que você pensava, né? Tipo, naturalmente, mas realmente... Mas já te falaram isso, eu creio. Já me falaram. Sim, que realmente é muito importante. Que isso daí é importante demais, pô. Então, é isso. É, é uma importância que vai além da estética, né? É, não é só uma peça bonita, né? Exato. Não é só uma peça bonita. Isso é muito foda. Tem muita coisa na peça. É, muitos fatores na peça. É que nem você falou, você usa quatro calças pra fazer uma calça nova, são quatro calças que poderiam estar indo pro lixo. E a indústria fazendo quatro novas calças e outro impacto sendo gerado ali. Isso aqui, ó, tá ajudando demais. Exato, exato. Você vê o que pouquíssimas coisas faz no âmbito geral. E além disso, é muito da hora ver que realmente é uma parada que de verdade vai além da estética. Porque ver você falar da marca, ver você falar de como nasceu isso, de como você faz cada peça, é tipo, é um amor demais, tá ligado? Sim, sim. Você coloca muito amor em cada produto que você faz, tá ligado? E dá pra ver que é tudo tipo assim, você não faz nada de qualquer jeito. Você nunca vai fazer uma peça de qualquer jeito. Exato. Então ter uma peça sua, eu creio que é tipo, realmente uma peça de arte, é uma peça artística, tá ligado? É o que eu falo, é o que eu falo bastante. A Cipriana é como se fosse um quadro, entendeu? Um quadro do Picasso. Pô, é a minha arte com total delicadeza. Real é tipo, amor, entendeu? Eu faço real com amor tudo, tudo, tudo. Eu nunca vou fazer uma calça de qualquer jeito pra vender. Nunca, nunca, nunca. Eu quero que chegue na casa da pessoa, eu quero que chegue no corpo da pessoa e seja uma escultura. O pessoal olhar e falar, meu Deus, que negócio perfeito. Porque eu tô dedicando a minha vida real pra isso, entendeu? Não é apenas uma calça, são vários fatores, nenhuma peça só. Interessante, da hora demais. É interessante ver isso de alguém tão novo, que já é tão focado e tão empenhado. Hoje as coisas acontecem muito rápido, tudo é trocado muito rápido, mas ver alguém novo, tipo, tão empenhado e focado em algo que ela acredita de verdade, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é uma visão muito boa pra essa geração. Você vai fazer eu chorar. Isso é real mesmo, pô. Bom, eu queria fazer agora umas, aquelas perguntas rápidas, assim, de chegando ao final. Sim. Eu sou muito curioso pra saber marcas que você gosta e acompanham. Eu tenho algumas na cabeça que eu posso imaginar que você goste, mas eu acho legal você falar. Eu já até sei o que você vai falar, pô. Não, mas fala. Fala, fala. Vai, três marcas que você gosta muito. O que te inspira ali? Mas será que chega a três? Eu juro pra você que... Ah, tenta chegar a três aí, vai. Marcas que você consegue usar facilmente, que você gosta, acompanha, curte trampo, se identifica. Eu amo o Murder Bravado. É assim que se fala o nome dele, né? Murder Bravado. Murder. Você conhece, né? Sim. É. Ele é top. Tá aí o nome. Ele é top. Primeiro. Ele é top. Mais inesperada. Não sabia? Não. Você ia falar essa lá. Não. Tá vendo aí? Isso aí, show. E... Pô, mano. Marca de fora, só. É, ou daqui também, do que você gosta. Pode ser, é do mundo todo. Pace também é top. Foda. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Tem que ter a Colab agora. Agora que você soltou essa, tem que ter a Colab. Será? Já bateu ali, ó. Mano, a outra. Mano, eu não sou muito de ficar olhando porque eu gosto de... Você gosta de usar realmente o que é o seu. Eu gosto de colocar tudo na minha mente que é meu, entendeu? É que é fogo. Todos os seus looks você vai usar alguma peça do Cipriano. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? É complicado. Mas, é, eu acho que... É... Eu sou um manequim da minha marca, entendeu? É isso. Foda. Não, é que isso. Mas... Pace. Murder. Falta só mais uma. Falta mais um, pô. Caramba. Eu vou dar... Vou dar referência para as marcas BR, pô. E a... Mood do Rafa. Bora. Mood. Salve, Rafa. Mood do Rafa. Da hora. Da hora. É um cara... É um cara que eu amo. É um cara que eu amo demais. E é um cara que mostra também a identidade dele. Ele... Se você encontrar ele, ele está usando a marca dele, pô. É isso. Exatamente. Exatamente isso. Eu acho da hora isso, pô. Porque todos os donos de marca tem que colocar na cabeça da outra pessoa e falar. Pô, é ele mesmo, pô, ali, entendeu? É a própria marca. Porque, até então, eu sou a marca, entendeu? Não tem uma marca. Eu sou a marca. Eu acho que é nisso que eu tenho que brincar, entendeu? Exato. Foda. Foda. Mano, eu acho que é isso. Temos... Eu fiquei curioso com mais uma coisa. Você falou que vai vir com peça nova. Eu achei que estava encerrando. Quase. Mas ficou na minha cabeça e eu pensei de perguntar isso. Você falou que vai vir com coisa nova, outras coisas além de calça. Você vai se manter no jeans? Nossa. Curioso. Estou curioso para isso. Vamos seguir no jeans. Mas eu acho que eu não posso falar essas coisas, né? Não pode? É segredo máximo ainda aí, ó. Ah, mas eu chuto que vai ampliar. Não vai ter mais que jeans. O que é melhor ainda aí, ó. Galera, a gente fica de ligeira com isso daí, ó. É, não posso falar. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. No off a gente vai descobrir aqui. É, no off de escola. Mas aí, mês que vem tem drop, viu? Então já se prepara, já coloca o despertador aí. Guarda o dinheirinho. Guarda o dinheirinho. Menos rolezinho para poder guardar dinheiro para comprar. É isso. É isso, gente. Muito da hora. Muito obrigado mais uma vez por ter colado. Eu que agradeço. Muito da hora de verdade. É isso. Espero que você tenha ficado à vontade com as perguntas. Não, está à vontade demais. Todo mundo percebe que eu sou um pouco tímido, né? Eu agradeço muito, tá ligado? A gente está por aqui. Que, pô, você é a real referência, tá ligado? Obrigado, mano. E tipo, vocês todos são real referência. O que vocês estão fazendo é tipo um bagulho muito bonito, tá ligado? Eu pisei aqui e olhei o espaço de vocês. É tipo, tudo delicadinho, tudo bonitinho, tá ligado? De jeito que tem que ser, mano. E eu amo isso daí, entendeu? Eu amo pessoas que fazem as coisas com perfeição, entendeu? Tipo, isso daí para mim é tudo. Obrigado, obrigado, de verdade. E é isso, pô. Gostei muito. Foda. Muito obrigado. Valeu, mano. Valeu, de verdade. Tocou, hein? Essa tocou. Tocou no fundo do coração. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E em breve vão ter mais episódios aí no No The Cimal Talks. E fiquem de olho nele, hein? Fica de olho no menino. É a nova geração fazendo acontecer de verdade. Fiquem de olho nele. Que Deus abençoe. É isso. É isso. Valeu, pessoal. É nóis. Obrigado. Caralho. Show, show, show. Se for... Da tal...